Borda em teu pano Invade, desce, oceano Espelho das estrelas Marca as fronteiras Sem cercar No ar Muda a maré E o jeito de amar Corre Campinas Invade o meu quintal Lembra o viço As meninas E o varal Corre Campinas Invade o meu quintal Lembra o viço As meninas E o varal Borda em teu pano Invade Desce, oceano Espelho das estrelas Marca as fronteiras Sem cercar Luar Luar Muda a maré E o jeito de amar Corre Campinas Invade o meu quintal Lembra o viço As meninas E o varal Corre Campinas Corre Campinas Marca as fronteiras Corre Campinas Invade o meu quintal Lembra o vício, as meninas e o farol Corre Campinas Invade o meu quintal Lembra o vício, as meninas e o farol 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 Lembra o vício, as meninas e o farol